Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o que é um polinômio. Você sabe o que é um polinômio? Não? Então fica aí para nós vermos alguns exemplos. Podemos dizer então que polinômio é toda expressão que indica uma soma algébrica, ou seja, adição ou subtração de monômios não semelhantes. Isso então é chamado de polinômio. Então nós temos agora aqui alguns exemplos para você ver o que é um polinômio. Então 2x mais 6, nós temos dois monômios aqui não semelhantes. A adição de dois monômios não semelhantes é um polinômio. 5a ao quadrado menos 3a mais 1 é um polinômio. Menos 3r mais meio s é um polinômio. A ao quadrado menos 3ab é um polinômio. x ao quadrado mais 2y mais y ao quadrado é um polinômio. 2 terços de x menos meio y mais 5 é um polinômio. E nós vamos ver agora que dependendo da quantidade de termos que um polinômio possui, ele pode receber um nome especial. Por exemplo, o polinômio que possui apenas um único termo, ele pode ser chamado de monômio. Então um exemplo, 8xy. 8xy é um polinômio com um único termo. E aí ele pode receber este nome especial de monômio, mono, 1. Então um único termo. O polinômio que possui dois termos, ele pode receber um nome especial de binômio. Então exemplo, a ao quadrado menos 4ab. Então a ao quadrado um termo menos 4ab. Segundo termo, dois termos. Binômio, dois termos. Então um polinômio que possui dois termos pode ser chamado por binômio. O polinômio que possui três termos. Ele pode receber um nome especial de trinômio. Tri, três termos. Trinômio. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é o nosso exemplo aqui de trinômio. Então um polinômio que pode receber o nome de trinômio por possuir três termos. Agora, quando eu tenho um polinômio com 4 ou mais, ou seja, um número qualquer, eu posso considerar polinômio. Então a ao cubo menos 8a ao quadrado b mais 8ab ao quadrado mais b ao cubo. É considerado um polinômio. Então 4 ou mais nós podemos chamar de polinômio. Lembrando que o monômio, o binômio e o trinômio também são polinômios, mas que podem receber um nome especial por conta dessa quantidade de termos. Monômio, um único termo. Binômio, dois. Trinômio, três. Bom pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí o que é um polinômio e a classificação que alguns recebem o nome especial. E se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.